Bom dia, sou o Papa Uniforme Nono, Oscar Alfa Alfa, Antônio de Cuiabá, Mato Grosso, GH14. Vou aqui nesse vídeo tentar explicar para vocês como que faz a sintonia da loop magnética, para quem ainda não sabe. Lembrando logo de princípio que a segurança, pois a voltagem que vem no capacitor é muito grande. Então nunca, nunca tocar no capacitor quando você está fazendo transmissão, ok? Então aqui como vocês dá para ver, a minha loop magnética é feita com uma rouba de bicicleta aro número 26, está aqui na janela do apartamento, um capacitor que aguenta no máximo 20 watts. Estou com ele totalmente fechado, vou começar com ele totalmente fechado aqui, para você ver como que é feita a sintonia. Ele está ligado aqui no meu rádio IC7000, em 21074, FT8, e estou com uma potência de 20 watts para poder fazer o teste, está ok? Então como que vocês vão fazer? O rádio na frequência desejada, vocês erguem o volume no rádio, uma altura boa que vem para vocês ouvir, vocês vêm aqui no capacitor e vai girando o capacitor até ouvir o ruído bem alto lá no aparelho. O ruído lá vai aumentar bem bastante, quer ver só? Já apareceu aí que está chegando o sinal de FT8. Se você tirar, o som lá some, está vendo? Então quando chegar aqui, aqui que está a sintonia do capacitor. No caso meu, dá para vocês verem que ele já está lá marcado, já está, olha lá, eu já tenho ele notado, certo? Mas é bem aí, se vocês continuarem, vocês vão ver que ele vai sair fora de sintonia, não vai receber nada. E olha, o ponto alto dele aqui, que é S.L. Então é isso aí, pessoal, é fácil, tá? Quando você estiver transmitindo, por favor, não toquem nele, mantenha uma distância de aproximada aí de 40 centímetros, para que vocês possam garantir a segurança de vocês, tá ok? S.L. 73, de Papa Uniforme 9, Oscar Alfa Alfa. QRA de Antônio, por Cuiabá, Mato Grosso, GH14.